Espera, você te esperava, você era saudade porque não estava Estarei comigo, estarei contigo, estarei minha vida que você esperava Você encontrava, estava sombida, estava sentida Estarei comigo, estarei minha vida, estarei contigo Estarei muito amor no seu coração Estarei minha vida, estarei seus feridos, estarei comigo Estarei minha vida, estarei arrependida, estarei contigo Você não estava Você não amou e você nem contava, não tinha saída Enquanto meu bem você precisava, foi tudo maldade no meu coração Mostra em tua vida, você estava muito perseguida Depois de casado e toque de marido Muito porrada em nossa provida E que deu teu carinho E deu teu amor e que você não estava Você queria se perseguida Contigo da vida E você não estava Que eu queria precisar Do amor E você é minha vida Você iria tanto amor e você não seria ali Eu tô no carinho E eu sei o gosto da vida Que tinha Você precisava Seguindo teu carinho De amor Coração, minha vida Você iria arrependida E gostei da fé Você iria toque amor A minha vida Muito arrependida Tô do carinho De amor Você iria arrependida Você iria arrependida Você iria arrependida Você iria arrependida Você iria arrependida